E aí galera Esse é o endometriose O chefe da quadrilha E aí Fala mais alto chefe Que eu não tô ouvindo não chefe Palavra no meu vídeo não chefe Que parada chefe Mas não é perigoso não Chefe eu tenho uma dúvida Fala aí Por que o nome do senhor é endometriose Esse aqui é o chuchu Especialista em roubar doce de criança Palavra é o seguinte Mas vamos mandar o calazar Dá aquela observada Tá ligado Esse aqui é o calazar Especialista em andar agachado E aí calazar Tá preparado? Sim Ai calazar é brabo Você é louco cachoeira Você vai pegar a informação E vai passar tudo aqui No mesmo lugar beleza Às 4h30 da tarde Mas chefe como é que vai ser sequestro Como é que a gente vai chegar lá E fazer as coisas Como é que a gente vai pegar o aló Que é o aló que deve estar Cheio de policial Em cima dele Que isso chefe Escreva não que eu Bora lá Como é que é isso aí Como é o plano Como é o plano A gente vai levar atrás dele lá Vamos ter que ir atrás de uns carros aqui E bora gelar lá atrás dele Mas a gente tem que tomar cuidado Que se aquele amigo dele tiver com ele A gente traz junto Aquele barbo do lado Que amigo O playhard Só vive com ele Trazer o playhard também Ah se tiver junto Tem que trazer os dois É o seguinte Próstata vai Vai ter que pegar a arma Quem que é próstata Chefe Eu quero o senhor Chefe Eu vou abaixo do senhor Chefe Tava tirando o respeito Chefe Meu nome não é esse não Chefe Tem um dedinho aqui Próstata Ai cara Para Vai lá Já mandei Já mandei O hack pro parceiro Você vai lá Buscar lá Armamento pesado Granada Se qualquer coisa Se der merda A gente arremessa a granada De um lado Deixa todo mundo pro céu Tá ligado Já leva o maloque Se o playhard tiver lá de bobeira Nós pega isso também Então tá bom já Tá o vídeo captado Eu vou Vou comprar umas armas lá Vai eu e minha quadrilha aqui Comprar as armas lá E de lá A gente já vai atrás do Do Alok Beleza Agora é só cuidado Para não passar Para o americano E daí então Foram atrás do Alok Compraram armamento E foram atrás do Alok Ô Kalazar O chefe O chefe tava zoando comigo Lá na reunião Lá Kalazar E aí Mano 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 Como é que a gente vai fazer Essa missão O Alok mora lá em cima Lá ó Kalazar Tem que chegar Na montinha Que o É difícil Mas ele tem Muita segurança Vamos ver agora Vou encostar aqui Ali a casa dele Dizem que a casa dele É aqui Fica quieta aí Kalazar Calma aí Vamos ver se a gente Encontra ele Ei Kalazar Tô vendo ali Kalazar Mas tá o Alok lá Kalazar Sim Kalazar A gente vai ter que planejar Aqui como é que a gente Vai pegar pra sequestrar Aí Por mim Eu dava um tiro Na cabeça dele Aqui E deixava ele aqui Mesmo Mas Como é que a gente vai fazer Kalazar O próximo de ti Segurança Não tô vendo Não tô vendo Segurança não Kalazar O carro dele Tá ali ó E ele tá lá em cima Tranquilinho Eu dava um tiro Na cabeça dele Daqui mesmo Mas O chefe mandou Sequestrar Porque tem muito dinheiro E dá pra nós Brincar um pouquinho Com o dinheiro dele Tem que lembrar Tem que lembrar Do amigo dele lá E aí Como é que nós faz Eu vou chegar Vou anunciar o sequestro Kalazar É o jeito Senão não tem como Pegar ele não 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 Tem algum tipo de granada Alguma coisa assim Eu tô sem granada Kalazar Bora lá Kalazar Bora Eu vou chegar Vou chegar Já botou no terror Bora Kalazar Oh Alack Oh Alack Chegou tua hora Alack Chegou tua hora Alack Meu Deus Cadê? Ai mano Ai 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 É bala Alack Coi não Alack A gente vem de sequestrar Alack Socorro Socorro Meu Deus Eu vou embora Caraca Oh Alack Não vai funcionar o carro Não faz não Alack Bora Kalazar Bora pegar ele não Ele não pode pedir não Kalazar Pega o carro Kalazar Dirige Kalazar Eu tô com o dedo quebrado Kalazar Vai Kalazar A gente tá indo embora Kalazar Vai Kalazar Kalazar sabe dirigir O Alack tá sumindo O próximo treino é muito rápido Doido Oh Alack Não Alack Que desgraçado Pega o Alack Pega o Alack Vou dar um tiro no pneu dele ó Furei o pneu já Vou dar um tiro no outro Furei o outro Bateu bateu Para 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 Socorro socorro Para encosta Eu sou amigo do play hard Eu sou amigo do play hard Não quero saber não Não quero saber não Não quero saber se estava dentro do play hard não Porque que fugiu Aqui é só um assalto Vai Aqui é só um assalto Assalto? Não pode levar o cara Não errei Errei A missão é sequestro né Assalto não Kalazar Dá um chute na cabeça dele aí Kalazar Não pô Eu sou amigo do play hard E dai que que tem a ver o play hard aqui Eu estou sabendo que está cheio da grana E a gente vai levar aqui 13 Não não tem dinheiro não pô Eu nem fiz show essa semana Bora Kalazar A galera não me pagou ainda Não levanta 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 Agora bora aí Levanta 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 A gente vai te levar Colocar um saco na cabeça dele aí É mesmo Não tem saco no Free Fire não Vai bora Vem Alack vai na frente Vai na frente Sobe o morro Sobe o morro Sobe o morro Sai do carro Sobe o morro Sobe o morro Tu é surdo é Alack? É, é, é Sobe o morro lá Lá por esse E Lá por esse E Vai Dudu Vai Kalazar Leva ele Oh não mata eu não cara Eu casei uns dias desses mano E assim levaram o Alack pro catipar Oh bora Alack Bora bora Desce Alack Aqui tu vai ficar Desce 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 não te mata Ai ai Fiquei Ai Volta Kalazar Eu sou amigo do Playhard Sabe aqui Por que 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 o Alack só fala Mano vou dar um só aqui tu Só porque tu fala isso Por que 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 tá falando do Playhard Cala a boca Ai Mete a porrada nele Kalazar Mete a porrada nele Kalazar Tá doendo não Kalazar Vou dar um tiro no pé Só pra tu Kalazar Pronto Oh Se tu fala De novo Oh Seguinte Tu não fala mais pro amigo do Playhard Não Se não te mata Oh Kalazar Seguinte Vem cá Kalazar Deixa ele ir Seguinte A gente vai ter que ligar pro chefe Kalazar Não tô conseguindo sair daqui não Kalazar Como é que sai daqui Kalazar A gente ficou preso também Pronto Tá valendo Vai Chefe Chefe endometriose Ô Mudo Fala mais alto chefe Que eu não tô ouvindo não Chefe E como é que é o nome De todo mundo aqui Chefe Rapaz Esse tal de Playz É o tal de Ronald Rea Esse Duduzinho aí É o Kalazar Tem esse cara aqui Chamado Someka Ah Como que é o nome dele É o Chuchu É o Chuchu Ô É É Olha chefe Pareceu mais um bandido Pra ir com nós Caraca doido Sei que era a polícia Tá moscando Pô só Pra matar Pra matar Pra matar logo aí Poxa Pô só pra sequestrar Pera aí O Ricardo saiu Sai daí Bora simbora Kank Cá Kalazar Deixa ele aí Seguinte A gente vai ter que ligar pro chefe Kalazar Não tô conseguindo sair daqui não Kalazar Como é que sai daqui Kalazar A gente ficou preso também Pronto Eita Kalazar Tem gente aqui Kalazar Kank 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 Uá A Chik Kank Kank Ai que amor Que gravazam Tchau, tchau.